Pra você agora, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e bateu na parede de uma loja. Foi no bairro do Cuiar. E sabe o que ele fez? Gente, ele foi embora. E até agora não entrou em contato com os proprietários do estabelecimento, não falou nada. E aí, quem é que vai arcar com esses prejuízos, hein? O Michel Andrade tá lá e vai mostrar como é que ficou a parede da loja. Conta pra gente, Michel Andrade, querido, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia! Oi, Flávio. Bom dia mais uma vez. Nós estamos voltando aqui pra mostrar este fato que aconteceu na noite de ontem, por volta das 21 horas e 30 minutos. E foi aqui que aconteceu. Vou pedir pra Augustinho se aproximar. Foi nesse poste aqui em que o motorista do carro bateu, né? Acabou aí derrubando aqui parcialmente o poste, a fiação e também aqui um pouco dessa parede, onde estão aqui os registros da Energiza. A Energiza veio aqui, fez o desligamento da questão dos fios para que um novo acidente não acontecesse. Esse estabelecimento aqui, ele ficou sem energia devido ao poste, né? Porque aí, com a batida, os fios acabaram que foram torados e o estabelecimento ficou sem energia. E o proprietário que chegou pra trabalhar encontrou aí totalmente o estabelecimento dele sem energia. Eu vou conversar com o proprietário que tá aqui, o proprietário do estabelecimento, pra gente entender. E tem uma notícia boa, é que a gente já vai trazer. O rapaz que bateu no muro, ele está aqui, ele não quer aparecer, a gente vai respeitar, claro. Mas eu vou conversar com o proprietário. Coisa boa, né? O rapaz apareceu aqui, parece que vai ser tudo resolvido. Graças a Deus, rapaz, está bem. Graças a Deus. Não teve nenhum ferimento, graças a Deus ele tá aqui pra resolver. Graças a Deus não aconteceu nada, foi só um problema de saúde. O que aconteceu com ele, infelizmente, só donos materiais. Mas o importante é que a saúde dele tá bem, ele está aqui, um cidadão de bem, pra arcar com os prejuízos que houve com o proprietário do estabelecimento. Coisa boa, bom que vai ser resolvido. Ele acabou dizendo que viu pelas redes sociais, viu? Acabou de vir no meu Instagram. E isso mostra aqui a importância da divulgação da imagem e agora vai ser tudo resolvido. É verdade, Michel, é verdade. E um cidadão de bem, né, que tá arcando com a responsabilidade, veio aqui justificar o acontecimento. Problema que houve de saúde, infelizmente, foi como eu falei, só donos materiais. Mas graças a Deus tudo resolvido. Ele está bem, né? Foi só pra UPA, mas graças a Deus tá bem, ele tá aqui, não quer aparecer, mas graças a Deus tá tudo resolvido. Pois é bom, meu amigo, muito obrigado. Tá aqui, esse foi o carro dele, ó? É o carro dele. Esse aqui foi o pneu, que na batida acabou estourando aqui, ó. Rasgou. E aqui à frente do carro, onde foi que pegou ali na questão do poste, né? A gente vê aqui que arranhou um pouco, a placa um pouco saiu do canto. Graças a Deus, né? Tudo resolvido. A gente tava aqui preparado pra entrar ao vivo. Quando o dono do carro, o rapaz que bateu, ele chegou e disse, não, a gente veio pra resolver. Eu até perguntei se ele queria falar alguma coisa, mas ele disse que não queria aparecer. Mas o importante é, tudo resolvido, né? A gente aqui no ao vivo ia entrar pra contar a história e tentar também entender, para que ele pudesse até assistir a matéria e voltar. Mas graças a Deus que nem precisou. Ele chegou a ver aí as imagens pelas redes sociais, se cuidou, passou mal. Ele disse que passou mal quando estava passando aqui nesta avenida, aqui no Cuiar, e perdeu o controle do carro e bateu. Mas como eu falei, danos materiais que vão ser resolvidos, né? Tudo se resolve. Ele está aqui conversando com o proprietário pra ver agora a melhor forma de resolver tudo isso. Feliz, porque agora resolveu toda a situação, tá bom? Eu volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, Michel. Feliz também por ele ter voltado lá, ter feito a parte dele como cidadão. Sabe que pode ter causado algum prejuízo. Agora, de acordo com o que a gente viu no poste, o carro não teve quase nada, você viu? Parece que o carro está basicamente intacto. E que bom que ele teve a humbridade de ir até lá e deixar tudo certo. Bom, eu vou arcar com os prejuízos. Prejuízo que a gente tem que calcular também dessas lojas que estão sem energia. E a Energiza fez o trabalho certo. Porque num momento como esse, é importante que seja reestabelecido a energia depois que seja tudo direitinho, em seu devido lugar. Pra não ter nenhum risco de ter algum choque elétrico, alguma coisa. É esse o procedimento mesmo. Agora, é importante também deixar claro que quando tem um mal súbito, a gente não sabe se vai passar mal ao volante, se vai ter alguma coisa. Muitas vezes tem questões ligadas à epilepsia, gente que tem problemas com o mal súbito. E acabam perdendo mesmo o controle do carro. Ou então mesmo uma distração, mas seja o que for, ele disse que teve um problema de saúde, que não se sentiu bem e acabou perdendo o controle do carro. Mas que bom que está tudo bem, a gente está trazendo o desfecho ao vivo. Porque aqui é assim, a gente ouve todos os lados da história, a gente conta pra você tudo como exatamente acontece. Esse aqui é o nosso DNA aqui do nosso jornalismo da TV Tambaú. Agora, deixa eu dar um recado pra você. Atenção, você quer ser...